E o secretário Fernando Cavaleiro vai trazer as informações atualizadas com relação ao coronavírus do município de Giroá. Agradecendo então a presença do secretário que atendeu o nosso pedido e vamos conversar com ele então nesse momento aqui na 98.7. Bom dia mais uma vez, secretário Fernando. Seja bem-vindo mais uma vez a nossa apresentação aqui da Rádio Alternativa. Bom dia. Bom dia, bom dia Márcio, bom dia ouvinte da Rádio Alternativa. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui mais uma vez para a gente conversar e passar algumas informações para a comunidade referente ao coronavírus. Como é que ele está, essa pandemia aí está desenvolvendo aí no município de Giroá, né Márcio? Então, mais uma vez, muito obrigado. Acho que, como eu sempre venho dizendo nas minhas entrevistas e nas rádios, que a comunidade, peço que a comunidade escute o rádio. Acho que é aqui que vai ter as verdadeiras informações, né Márcio, e as coisas que estão acontecendo no nosso município. Agora o meu colega ali, o Ozeias, também, passando informações referentes à promoção humana. Então, é isso. Isso aí é uma ação em conjunto aí do poder público. Então, cada um dentro da sua área tentando fazer o melhor, ir para atender o nosso município, as pessoas que necessitam, né? Hoje, que nem eu sempre digo, para os colegas lá da saúde, os trabalhadores que estão nessa linha de frente, que, às vezes, Márcio, às vezes as pessoas, às vezes, elas... Eu sempre peço para elas cuidar, esses trabalhadores, principalmente agora, porque são 130 que vão cuidar de 17 mil. Então, essas 130 pessoas, elas têm que estarem bem, né? E, às vezes, assim, às vezes a gente vai, às vezes os profissionais estão cansados, fazendo hora extra, ir direto, abandonando suas famílias, né? Porque todo mundo, todos que trabalham têm família, a maioria tem filhos, né? Tem... Feliz de quem tem os pais ainda, né? Então, mas a família como um todo estão abandonando, estão largando os seus lares, né? Que poderiam estar de quarentena, muitos, né? Mas eles estão ali, estão na linha de frente, estão se colocando na posição para cuidar aí da nossa comunidade. Então, eu quero aqui dizer, mais uma vez, para a comunidade que acolham eles, né? Que ajudem, que nos ajudem, assim, a manter esses 130, né? Aproximadamente 130 colaboradores da saúde aí em diversas áreas, né? Que ajudem, né? Que mantenham eles bem. Nós precisamos manter esses trabalhadores bem. E também, eles conseguem cuidar melhor de nós. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento, primeiramente, Marcia, a essa equipe aí que está na frente. Essa equipe aí que está dando a cara a tapa, como a gente diz, né? Popularmente. Então, e estão aí. A comunidade que está procurando serviço, está vendo que tanto a atenção básica quanto o hospital São José, elas estão ali para atender e tentar fazer o melhor. A gente sabe que, às vezes, não sai como a gente... Às vezes, muito serviço, muito atendimento, às vezes, não sai como a pessoa quer. Mas é que agora nós estamos correndo contra um inimigo, lutando contra um inimigo, que a gente não sabe o que tem. Então, está todo mundo assustado, está todo mundo tentando fazer o melhor de si. Mas eu acho que eu tenho para dizer aqui, Marcia, que está saindo mais ou menos do que a gente está planejando, próximo do que a gente planejou. Até é um agradecimento também para os trabalhadores e, especialmente, também para a comunidade, que está acolhendo, que está aceitando as orientações, que está sendo colaborativa, que está fazendo a parte dela. Eu acho que o importante agora é cada um fazer a sua parte. Os trabalhadores estão fazendo a parte deles e a comunidade fazendo a parte dela. Então, depois eu vou passar os dados aí, Marcia, para vocês verem que, como a gente está bem... está contente que as nossas estratégias aí, com a colaboração, lembrando, com a colaboração de todo o poder público e, principalmente, com a colaboração da comunidade, nós temos aí números, dá para dizer assim, favoráveis para nós hoje. Então, não tivemos nenhum caso ainda de coronavírus, nenhum caso de internação grave. Então, isso é muito importante. Até foi divulgado, foi divulgado, né, secretário Fernando, que foram... Com relação aí, atendimento com síndrome gripal, foi lançado, inclusive, atualizado no último dia 24, eram 26 e casos enviados para teste, apenas um. Esse caso já foi confirmado, veio o teste, veio a prova, como é que está, secretário? Não, não veio ainda, né, mas o paciente já está bem, Marcia, já está... Já a equipe da Secretaria Nacional de Saúde está mantendo um acompanhamento direto com esse paciente e ele está bem hoje, já praticamente sem sintomas, mas estamos aguardando para ver se realmente era o coronavírus ou não, né. Então, os números atuais, só para atualizar a comunidade hoje, é para atualizar a comunidade, que hoje nós estamos em internação, isolamento domiciliares, hoje, por síndrome gripal, é 39, né, de 26, hoje tem 39. E em torno de 55 familiares, além dos 39 pacientes, mais 55 familiares que também estão sobre vigilância e sobre orientação da saúde. Então, um caso que foi coletado e estamos aguardando o resultado, acredito que até sexta-feira, é a orientação que a gente tem, probabilidade que até amanhã, né, a gente tem esse resultado aí para ver se foi o coronavírus ou não. Mas só para salientar, Marcio, que essa pessoa, só para deixar o pessoal mais tranquilizado, que nem eu falei antes, essa pessoa que foi coletada, que era suspeita, hoje ela já está bem, a gente está monitorando ela direto, então, já está praticamente quase sem sintomas gripais mais. E é isso, o coronavírus é isso aí, ele pode, que nem, a gente não sabe se é positivo ou negativo, mas independente se for negativo ou melhor, mas se for positivo, para a comunidade perceber que se seguir as orientações, né, que os profissionais estão lá, estão na linha da frente, eles estão entrando em contato direto com os profissionais do Estado, do Ministério da Saúde, então as orientações, elas são, são, são fidedignas, e como essa paciente seguiu as orientações corretas, está em casa, em isolamento, em casa, em casa, 14 dias de isolamento, está bem, não tem sintomas mais, então é, é isso que a gente pede, que a comunidade confie nos profissionais, confiando nos profissionais, eu tenho certeza que a gente vai sair bem lá. É importante, né, né, Fernando, essa questão aí, é por isso que nós convidamos a nossa comunidade para ficar ligado, a informação oficial, a informação oficial não é que diz que muitas pessoas, ah, mas em geral já tem um caso, não, em geral não tem caso ainda, né, e vamos torcer para que não se confirme esse caso que está sendo coletado, que essa pessoa está então aí, e que dá diferença, Fernando, assim, é jovem, né, não é... É paciente jovem, mas agora não tenho, não me recordo mais, porque sabe que a vida da gente até agora... Mas na facetada entre 20 e 30 anos, acredito, mais ou menos assim, né? É, em torno de 30 anos, mais ou menos, aproximadamente isso aí, pode ser entre jovem, né, mas é hoje, assim, se não é o principal considerado o caso suspeita, né? Sim. Como foi o caso dela, e ela teve um contato prévio com alguém suspeito, então ela foi coletada por causa disso. É, com o atendimento, teleatendimento, está funcionando tranquilo lá, muitas ligações, como é que está, muitas dúvidas, Fernando? Ah, sim, Márcio, é, está, está bastante ligações para lá, né, até a gente pede, até, Márcio, que muitas pessoas às vezes ligam para pedir outras informações, né? Eu quero aqui pedir para a comunidade que nós também estamos realizando um plantão das sete da manhã às sete da noite também na Secretaria Municipal de Saúde, lá no administrativo, então eu vou passar os números agora, para quem tiver alguma outra informação que não seja do H1N1, que ligue lá para o 3361 4039, ou 2629, ou 2909, né, que vai dar lá no administrativo, vai ter lá um atendente que vai estar passando as orientações quanto a consultas que estão agendadas, né, quanto ao tratamento que está fazendo, se vai ser realizado ou não, alguma viagem que estava agendada, ou se vai ter... A questão da gestante, uma ligação pela parte da manhã, que quando eu anunciei, ela falou, Márcio, estou em dúvida, como é que funcionam as consultas para gestantes? As consultas para gestantes estão sendo realizadas normalmente, mas porque não pode parar, né, então a gente fez um combinado com o hospital, porque o hospital é um dos meios mais... com maior probabilidade de contrair o vírus, então nós tiramos do hospital essas consultas de cardiologia e consultas de obstetrícia, né, as gestantes, os pacientes que têm consulta com o doutor Estef, que é o cardiologista, elas estão... Estão ocorrendo no mesmo dia, na mesma hora e nos mesmos dias que ocorri no hospital, só que no SF1, lá na posta São José. Como... Só para esclarecer mais uma vez para a comunidade, que a gente fez, colocou, a equipe avaliou em deixar o SF4, que é o posto do interior, para fazer o teleatendimento e as consultas com pacientes com síndrome gripais. O SF1, a gente abriu o posto novo do ginásio para atender o resto da população, né, que não são acometidos com síndrome gripal, e daí a gente foi aberta ali com equipe completa para que a população vá ali. Lembrando sempre que a gente orienta que procurem o setor, a Secretaria de Saúde, que procurem o posto de saúde e realmente que a gente tiver uma doença aguda agora, para a gente não acumular pessoas e para não as pessoas não venham adquirir o coronavírus. Então, essas pessoas vão ali. Os outros postos, nós fizemos umas unidades de suporte, né, por exemplo, o SF1 que eu falei agora, então as gestantes na quarta e na quinta-feira vão se dirigir até o SF1 com a doutora Sinara, ela vai sair do hospital porque lá um posto está, ele está no momento fechado, mas o técnico de enfermagem, uma agente de saúde lá tem escala para o paciente querer alguma informação ou procurar alguma receita. Então, o pessoal vai estar lá, vai atender e vai pegar uma medicação, vai ver que medicação que é, vai pegar o prontuário do paciente, vai solicitar. Receita para entregar para o paciente posteriormente. Então, cardiologia, na terça-feira, o dia inteiro no SF1, os agendados com o doutor Estefan. E na quarta-feira e quinta-feira, como sempre foi, a doutora Sinara, então vai continuar normal o atendimento, só que no SF1 também, na quarta-feira e quinta-feira com a doutora Sinara. Muito bem, é importante essas informações para a comunidade. A gente agradece ao secretário Fernando. E se você está ligando o rádio agora e não pegou essas informações com relação aos atendimentos, as consultas, você pode ficar tranquilo, que daqui a pouquinho vai estar na front page da Rádio Alternativa e também no nosso canal do YouTube, lá no Márcio Giruá. Então, essas informações estarão disponíveis para os ouvintes que estão ligando o rádio agora na 98.7. Mas, secretário Fernando, analisando esses números que você trouxe agora, que são os casos de 39 pessoas que estão sendo, digamos, monitoradas, e aí nesse um caso apenas aí que foi para a TES, acho que está sendo positiva aí as atitudes que estão sendo tomadas com relação aí a... É isso aí, Márcio. A gente está avaliando aí, quanto como positiva, o atendimento no SF3 ali também, a população está acolhendo as orientações nossas de ir só se realmente for necessário. Então, o movimento ali também está baixo, está pouco, está indo mais ou menos quem, só realmente quem está precisando, Márcio, então isso é importante. Aqueles exames de rotina, fique em casa, porque você pode estar bem em casa, está tranquilo, você sai ali, você controla o coronavírus, e você não sabe qual é a consequência que pode ter frente a isso. Então, está bem tranquilo. O posto 4, o SF4, que é do interior, também está um movimento bem tranquilo, as pessoas estão conseguindo atender bem. Algumas pessoas estão recebendo visita, em casa, a equipe está indo nas casas para avaliar alguns pacientes, que a equipe lá, no momento que a pessoa liga, que vê que é necessário, eles estão indo nas casas, então, para fazer essa avaliação melhor. Então, o serviço está dentro do esperado, como é que nem eu disse, o segredo nosso, nós enfrentar isso e passar isso, o nosso objetivo, Márcio, é que nós não tenhamos morte por coronavírus no município. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos trabalhando para isso, então, no momento, as estratégias estão dando certo, com a colaboração de todos, lembrando que nós temos toda uma estrutura, por exemplo, agora, recém, o secretário, a promoção humana, o trabalho que estão fazendo da retaguarda aí, para dar essa assistência, né, para essas pessoas que estão em casa. A gente sabe hoje que não é só a questão, a gente tem a pessoa, toda a comunidade, inclusive os trabalhadores da saúde também, estão com medo dessa doença, então, e isso também gera um transtorno, né, tem a questão de tu estar em casa isolado também, gera um outro transtorno também, então, a gente sabe que é difícil isso. A grande maioria está seguindo entender a situação e está, a gente percebe na cidade ainda algumas pessoas que parecem que não estão nem aí, mas a grande maioria estão seguindo as orientações, tanto do decreto assinado pelo prefeito, tanto as orientações do secretário de saúde, tanto as orientações dos médicos nas redes sociais, né, o que vem, digamos, talvez ao contrário do que o presidente falou em rede de cadeia nacional, em rádio e televisão, na última terça-feira, falando que talvez o povo tem que parar com esse isolamento e voltar para a rua. Qual é a tua opinião com relação a isso? É, Márcio, assim, sobre a questão do presidente, eu acho que ele colocou alguma coisa, talvez eu concordo com ele, mas ele foi infeliz da maneira de colocar isso, né, porque, que nem eu estava falando, a gente tem várias, a gente tem várias, várias ações ali que a gente, o poder público tem que tomar, várias, como é que eu vou dizer assim, várias iniciativas e vários contextos envolvidos nessa questão do isolamento, né, tem o contexto da questão da saúde física, a questão, o que é saúde? É o bem-estar físico, mental e social, né, então a gente tem a questão da doença, a gente tem a questão da parte psicológica, de estar em casa, a questão da parte financeira, que as pessoas se preocupam, né, porque ficar em casa isolado também começa a apertar essa parte financeira também, as pessoas começam a pensar nisso, não adianta a gente esconder isso, Márcio, porque assim, nós temos aqui, nós estamos aqui para nós já abertamente e falar francamente sobre isso, a gente não pode esconder isso, isso é uma realidade que tem, então todo mundo trabalha, todo mundo tem seu dinheiro, e todo mundo procura o melhor de si para a sua família, enfim, mas isso aí é um fatores que quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente tem que tomar tudo isso, né, então, para você ter uma noção da pressão que é para quem está na linha de frente, até eu comentei, eu estava comentando com a equipe lá, nós hoje, o Big Brother, é a fichinha perto que a gente está enfrentando hoje, essa pressão psicológica, então a gente tem toda essa pressão psicológica, que a gente pensa na questão financeira das pessoas, de como as pessoas vão se manter, a gente pensa na questão mental das pessoas, então isso é difícil, Marcio, e o presidente, ele foi, ele foi, a ideia dele foi uma, mas ele se expressou de uma maneira, eu acho que não foi bem adequada para o momento. A economia é um ponto fundamental e tem que ser levado sim em consideração, mas como eu falei também antes, daqui a pouco poderiam reunir as pessoas, os efectologistas, as pessoas médicas, os governadores e definirem individualmente lá, fechado lá, que rumo nós vamos tomar, porque o povo está recebendo orientação para se cuidar, para ficar em isolamento e vem o presidente e diz que o pessoal voltar à normalidade, talvez um isolamento vertical, então são essas questões contraditórias, que eu acho que deveriam resolver internamente, a informação do secretário Fernando, que em Giruá, em alguns dias, a princípio, no dia 31, terá uma reunião com a sua presença para definir também, eu acho que esse é o ponto, e assim que tem que ser resolvido, não chegar, talvez o pessoal do comércio que quer abrir e a saúde quer fechar, então acho que tem que ser resolvido interno, depois sim definirem qual é o rumo para depois divulgar, eu acho que assim é que na verdade o que acontece, acontece assim que agora é uma pressão de tudo quanto é lado, que nem a pressão que a gente enfrenta, às vezes as pessoas não imaginam o que é que você está ali, você tem os dois lados, você tem a pressão da saúde e você tem a pressão do lado financeiro, então isso é bem difícil, mas eu quero só, antes de falar dessa reunião, Márcio, eu quero só fazer um comentário aqui referente a isso que o presidente falou também, que o medo que a gente tem, o que a gente está tendo, todo o cuidado, o trabalho, por isso que é importante as pessoas escutem o rádio, que a gente vai estar direto nas rádios do município, porque o medo que a gente tem é que a gente faça essa quarentena agora, fica as pessoas isoladas em casa, fiquem em casa, colaborem, no momento que a gente começar a afloxar um pouquinho, a gente começar a dar comércio, voltar aos poucos, enfim, e a população achar que está livre do corona e sair todo mundo para a rua e o que acontecer agora vai acontecer para frente, então a gente tem, as decisões também vão ser baseadas nisso, então assim, digamos agora, mês de abril, agora é o pico, considerado o pico, aí vão ficar todo mundo em casa, vão se cuidar, aí o pico passa, não, não tem mais pico, passou isso, sai todo mundo para a rua e daí o pico se abriu vai ser em maio, aí as dificuldades vão ser maiores, os profissionais vão estar cansados, a gente não sabe se vai ter IPI para todo mundo, a gente não sabe como é que os hospitais vão estar, porque tem todas as outras doenças, que nem eu sempre digo, a gente está preocupado com o corona, o corona é importante, é preocupação, tem, mas as outras doenças também não vão parar pelo caso do corona, elas não vão fazer a quarentena dela com a do corona, elas vão estar vindo junto e está vindo junto, infarto, derrame, o risco da dengue também que a gente falou aqui no outro dia, a importância, abrindo um parênteses aqui, é importante que as pessoas que estão em casa agora, curem o seu pátio, aproveitem e façam a faxina no seu pátio, mas deixem tudo em dia para depois quando começar a voltar ao normal, só não colocam tudo para frente da casa, não colocam para o vizinho, mas é isso assim, é importante, então eu peço para a comunidade e vai seguindo as orientações nossas, por isso que eu sempre digo, vão escutando os rádios locais, os meios de comunicação do município, oficiais, para que a gente tenha esse cuidado, no que a gente começar a liberar as pessoas para sair de casa, que a gente mantenha um certo tempo ainda, essa restrição para sair de casa, para que a gente não cause daqui uns 20, 30 dias, o que seria acontecer hoje, porque aquele caos de nós não ter lugar para atender os pacientes cometidos pelo coronavírus, então, essas orientações a gente vai dando e eu peço que as pessoas sigam as orientações, Márcio, o importante é isso, ninguém está falando aqui porque acha isso, porque acha que não, porque isso aí são dados científicos, são os infectologistas que estão dizendo, aí, os países que enfrentaram isso, que estão enfrentando isso, aconteceu, está acontecendo na China também, que a China fez o bloqueio ali, fez as pessoas fazerem as quadrenas, aí reduziu, agora estão liberando, está voltando a aumentar de novo a questão de casos do corona na China, então, isso que a gente diz que é importante, a comunidade, ela tem que, existem muito fake news hoje, muita gente querendo, às vezes, querendo ajudar, mas muitas vezes, às vezes, acabam mais atrapalhando, estão deixando as pessoas mais confusas, isso se torna uma guerra, às vezes, é uma guerra psicológica agora isso aí, né, então, as orientações a gente vai dando conforme a gente vai vendo o Giroá vai ser portando, por isso que a gente pede, as orientações que a população tem que seguir, são as orientações pelos profissionais que estão ali de frente no município de Giroá, Porto Alegre é bem diferente de Giroá, uma ação em Porto Alegre, uma estratégia em Porto Alegre, ela não é a mesma que Giroá, porque Porto Alegre é de um jeito, ela tem uma população diferente que Giroá, aglomeração de pessoas e tal, Giroá já é um pouco diferente, então, conforme vai indo as estratégias, elas estão sendo avaliadas dia a dia, as ações são avaliadas dia a dia, Márcio, então, essas orientações, as pessoas, os profissionais vão passando e a gente vai divulgando para que a gente consiga manter o foco que é morte zero procurando no município, tomara que a gente consiga, né, Márcio, chegar no final disso aqui e a gente está com a nossa meta cumprida, né? Tá certo, bom, estamos conversando com o secretário municipal de saúde, Fernando Cavaleiro, fazendo as informações atualizadas com relação à pandemia que estamos vivendo aqui no Brasil e principalmente aqui no município de Giroá, com relação, então, ao coronavírus. conforme eu falei antes, né, secretário, as pessoas ficam apreensivas, muitas pessoas que têm, digamos aí, seus microempresas, elas precisam faturar, hoje elas estão, então, digamos aí, em isolamento, não estão podendo abrir, seguindo essas orientações, claro, das pessoas que têm esse conhecimento e só que isso também por um lado vem essa preocupação na questão econômica, né? Pensando nisso, já tem informações que no dia 31 o presidente da CIGI com a CIGI e os demais integrantes também serão reunindo com o pessoal da saúde para fazer aí uma conversa, uma análise e acho que esse é um primeiro passo muito importante. É sim, Marcio, eu como presidente do Conselho Investor de Combate ao Coronavírus convoquei o Conselho, dentre eles, né, o Claudinei aí que faz parte do Conselho representando a CIGI, então, nós vamos avaliar as ações desenvolvidas, os resultados do município, né? Aí, também vamos avaliar, vamos conversar sobre a questão do... É, mas eu quero deixar aqui bem claro que as orientações seguidas vão ser as orientações que o Estado nos orientar, né, Marcio? Então, a gente vai... Nós temos uma hierarquia, né, que é o Estado, então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, nós temos que preservar a saúde das pessoas, então, até a terça-feira, porque a gente agendou para a terça-feira, dia 31, porque nós vamos ver, aí vai transcorrer essa semana, vamos ver como é que vai ocorrer, final de semana, daí a gente chega na segunda-feira fazer uma avaliação dessa semana, que era, que é considerada uma semana, uma das semanas crucial nisso, né, fundamental nessa evolução do coronavírus, e aí na terça-feira o conselho gestor, que hoje é o conselho que rege as ações frente ao combate ao coronavírus, e então o conselho vai se reunir para nós discutir, né, e um dos assuntos vai ser essa questão do decreto prefeito, né, sobre isso, a CIG, todos, a CIG vai ser unida lá, né, Marcio, mas lembrando bem aos empresários, aí, a comunidade, que nós temos uma hierarquia maior que é o Estado, nós vamos seguir as orientações do Estado, e vamos discutir aqui no âmbito do nosso município, né, então, essa avaliação, ela é, você faz necessária, né, para nós fazer um levantamento, para que o grupo, né, esse grupo que está aí à frente, que são essas pessoas que são responsáveis pelas ações aí, por nos ajudar a fazer essas ações, estratégias aí, para o combate do coronavírus, ver a situação que está, e para que eles digam se a gente mantém a estratégia que está, ou a gente recua em alguma estratégia, quer alguma estratégia, então, essa avaliação, e para a gente ver o que a gente vai tomar daqui para frente, se a gente continua como tal, ou a gente vai mudar algum rumo referente às estratégias que estão sendo tomadas aí no município. Tem horário já definido da reunião? Às 8 horas da manhã, só estamos definindo ainda se nós vamos fazer por web ou não, né, Marcio, até por essa questão da aglomeração, né, eu vou conversar com o pessoal do TI, da TI, né, aí da prefeitura, para a gente ver como é que a gente consegue fazer essa reunião, mas vai ser terça-feira às 8 horas. E através, depois dessa reunião, com certeza, algumas medidas serão anunciadas. Com certeza, com certeza, Marcio, vão ser anunciadas, logo depois dessa reunião, a gente vai conceder aí um espaço para as rádios, para a gente comunicar, para que a comunidade tenha acesso a essas decisões que vão ser tomadas ali, com esse conselho aí. Tá certo. Bom, queremos agradecer então a presença do secretário municipal de saúde, Fernando Cavaleiro, aqui na programação do Bom Dia Cidade. E o pessoal é o seguinte, o pessoal está meio que perdido aí, que orientação devemos seguir? Vamos seguir então agora a orientação aqui do nosso município, que é continuar aí no confinamento horizontal, vamos continuar ficando aí e esperando então novas orientações. Por enquanto, vamos seguir esta linha. Obrigado então, secretário. Marcio, só para frisar, então, assim, os telefones, principalmente aí para as pessoas que querem orientação quanto a síndrome gripais, o coronavírus, é o 3361-3493, o principal, né? E qualquer outra informação referente à consulta, né? Que nem essa, o Wint que falou sobre a gestante e tal, então ligue para o 4039 ou 2629 ou 2909, que são os telefones que vai dar na central lá da Secretaria, então vai ter lá das 7 da manhã às 19 horas, inclusive sábado e domingo vai ter alguém lá para prestar essas orientações para as pessoas para que elas consigam, né? Se localizar e se situar como é que a coisa está andando e o que elas devem fazer se elas precisarem do serviço da Secretaria de Saúde. Muito obrigado, Marcio, mais uma vez aí por a gente estar aí, a gente está, vir aí conversar com a comunidade e passar essas informações para a comunidade e peço uma vez, Marcio, só que às vezes as pessoas me ligam, me mandam mensagem, às vezes assim até com você também, a gente conversa a seguir, a gente está conversando seguido, eu peço que às vezes eu não tenho tempo de responder tão logo, né? E porque a gente sabe que agora nessa correria aí a gente tem a Secretaria Municipal de Saúde também que a gente está ajudando a tocar, eu estou revendo algumas coisas e eu não sei como é que é, algumas estratégias também para a gente poder tocar melhor essa questão do coronavírus aí, nós vamos ter, de repente eu vou criticar mais a questão do coronavírus para nós ajudar melhor a comunidade e para mim a... E chegar nessa meta zero. Nessa meta zero, porque assim a Secretaria não parou, então a gente tem todas as doenças, então a gente está bem corrido. Quando se alguém me ligar, me mandar mensagem, quando eu conseguir dar uma respirada, parar um pouquinho, eu estou tentando retornar todas as ligações, todas as mensagens, às vezes não é no momento que a pessoa espera, mas é no momento, às vezes, que eu consigo dar uma olhada e retornar, Marcio. Muito obrigado e obrigado pela paciência de todos e muito obrigado principalmente para a comunidade estar acreditando e estar seguindo as orientações do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito bem, então está aí o Secretário Municipal de Saúde, Fernando Cavaleiro aqui no Bom Dia Cidade. Se você não conseguiu acompanhar toda a entrevista, fica tranquilo que estará daqui a pouquinho na front page da Rádio Alternativa e também no canal do YouTube Márcio Giroá. Valeu? Cerramos a nossa programação, uma boa tarde a todos, voltamos com a programação do Bom Dia Cidade amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Valeu? Um grande abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.